Olá pessoal, salve salve galera, eu sou o Antônio do Simples Aprende de Curioso Tá gostando do chapéu aí galera? Qualquer coisa eu falo sobre o chapéu É isso aí pessoal, vamos ajudar o canal, contribuir E depois se vocês quiserem um chapéu desse é só pedir Que a gente manda, paga o frete, a gente manda o chapéu artesanal aí pra vocês, tá? E tamo junto galera Então a sequência hoje vai ser do Jerry Adriano e é Fá 5 Que eu tava vendo ele cantando ao vivo, no show dele ao vivo É em tom de Lá, Ré, Mi, Aqui ó Doce, doce amor Essa aqui ó, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo Então baixo, cima, baixo Pra baixo, cima, cima, baixo, cima Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, de onde for Já está fazendo uma semana, vivem mais bem Si, vem pra Dó Em mais, nem menos É, eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Ré, Codrá Ré, Codrá Ré, Codrá Ré, Codrá Já andei todos os lugares Dó, Dó, Sustenido menor Que antigamente eu ia ter E das ruas lá Passava a super sol E tem essa aqui pessoal Vai pra Ré menor Só, Dó Ou Dó Embaixo, abaixo, abaixo, abaixo Quem não quer Dua quem quiser A outra e o duplo Solte o eterno amor Não vai dizer que eu não lhe prometi O meu amor Eu já procurei Milhas para vir Estava vendo o show dele ao vivo aqui O outro alguém surgiu Para mim bem Outro pra sol Fala de ciência Está caindo uma lágrima no teu rosto Ó, dó, si, lá, dó, si, dó, si Dó menor, dó, si, dó, ré Está caindo uma lágrima Em teu rosto Se não há vez o vento A si, cara, sol Quero guardar pra sempre Aqui em meus lábios Dó, é Este sabor, G, dó Do nosso adeus Só consegue Vou conhecer o mundo Que eu não conheço Vai pra dó Vai pra dó Sente muita tristeza E solidão Está caindo uma lágrima Entre o rosto Se não há vez o vento Se não há vez o vento A seca Quero guardar pra sempre Aqui em meus lábios Este sabor, G, dó Do nosso adeus Vou conhecer o mundo Que eu não conheço Sente muita tristeza E solidão Baixo, 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 cima, cima, baixo Baixo, baixo, 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 cima, baixo Se olhos assim, não existe mais, mais, mais Quando eu te vejo Se eu sou tão feliz, que digo que te amo, te amo, te amo Se me olhas assim, olha tão sincero, eu esqueço o temor de ganhar seu amor Obrigado pessoal, tamo junto, salve, salve galera E aí pessoal, chapéu, bacana aí, legal Deixa o like aí, tá galera, bem legal Trabalhado no artesanato Bacana né, tem várias cores Tamo junto galera, salve, salve a todos Valdix Soriano Isso aí, obrigado